O órgão responsável pela investigação sobre a queda do voo 2238 da Voipés deixou 62 pessoas mortas na semana passada. Anunciou ontem que extraiu 100% dos dados da caixa preta da aeronave. O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é um órgão da Força Aérea responsável por investigar esses acidentes de aviões. Ele afirmou que toda a gravação das duas caixas pretas de dados com voz e dados específicos foram codificadas com sucesso. Com o fim do resgate dos corpos na noite de sábado, o trabalho em Vinhedo, no interior de São Paulo, agora está concentrado na busca pelas causas do acidente. Com os primeiros dados sobre o acidente, o chefe do CENIPA confirmou que não houve comunicação entre o comandante da aeronave e a torre de controle, informação que já havia sendo emitida pelas autoridades. As investigações tentarão agora entender se isso se deu por falha técnica no sistema de comunicação do avião. Os trabalhos no residencial Recanto Florido, em Vinhedo, continuaram ontem. O CENIPA não sabe estimar quando os destroços serão removidos por completo, sobretudo motores considerados cruciais para a investigação. Segundo o CENIPA, um relatório preliminar deve ser emitido em 30 dias. O órgão destacou que não há possibilidade de concluir esse documento em tempo menor, uma vez que é necessário cumprir protocolos internacionais de investigação de acidentes aéreos.